Sorriso Oh, mostro o teu sorriso Sorri para mim Não sei viver sem teu sorriso Sei que sou Imperfeito Sei que sou Manhã deslocado Sei que sou Deste jeito Mas também sou O teu namorado Sorri para mim Oh, mostro o teu sorriso Sorri para mim Não sei viver sem teu sorriso Sorri para mim Oh, mostro o teu sorriso Sorri para mim Não sei viver sem teu sorriso Sorri porque me fazes bem Sorri porque me convém Sorri só porque sim E porque não Não há razão Não há um sorriso Para quem te ama Esse sorriso mantém Acesa a nossa chama Então fala em tal Demais Esse sorriso Mais Até não mais O sol brilhar lá fora E só ficar a tua luz Que iluminou os dois Há clichês que não vale a pena deixar para depois Sorri para mim Oh, mostro o teu sorriso Sorri para mim Não sei viver sem o teu sorriso Sorri para mim Oh, mostro o teu sorriso Sorri para mim Não sei viver sem o teu sorriso Adoro o teu sorriso, bicho Esse sorriso que me conquistou Olha, és linda Beijo Sorri para mim Oh, mostro o teu sorriso Oh, mostro o teu sorriso